Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Juliana Sange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, Eleonora, e do outro lado da tela conversa conosco, neste fim de tarde, início de noite, o filósofo Paulo Arantes, que Eleonora agora, então, faz uma apresentação como mando figurino de nosso convidado e inicia essa entrevista que faz parte da nossa série sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Eleonora. Paulo Arantes, que bom tê-lo aqui no Tutameia. Hoje é dia 28 de março de 2024. Paulo Eduardo Arantes nasceu em São Paulo, em 1942. Durante o ano de 62, cursou física na USP, ao mesmo tempo em que se dedicou ao movimento estudantil. Entre 65 e 67, cursou filosofia, também na USP, e, enfim, doutor USP também pela Universidade de Paris 4, em 73, e tem uma carreira, né, de pensar o Brasil, com vários livros. Eu estava vendo aqui na nossa estante, Rodolfo, a gente tem alguns aí bem antiguinhos, né, essa série aqui, né. E temos aqui, da editora 34, A Fratura Brasileira do Mundo, o livro mais recente. Mas, enfim, vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, que é o golpe militar de 64. Onde é que você estava, Paulo Arantes, no dia 1º de abril de 64? Olha, eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro e, antes de dizer em que circunstâncias eu me encontrava no Rio de Janeiro e por que estava no Rio de Janeiro em 64. E eu devo responder a pergunta de vocês, o que que você viu? É isso, não? O que você viu no dia 1º de abril, no dia 31 de março, depende em que circunstância você se encontrava naquele momento, do golpe de 64. E a minha resposta é, eu não vi, eu ouvi o golpe. E eu preciso, então, contar isso. Como é que eu ouvi o golpe, de certa maneira, transcorrendo. Mas não vi nada, eu só ouvi. Parece brincadeira de cinema, de cineasta, mas eu começo a contar o seguinte. Depois eu conto porque como é que eu cheguei nesta circunstância no Rio de Janeiro. Eu morava numa república de estudantes que eram da Ação Católica. No caso, Jack e Juque moravam no mesmo apartamento. Aliás, eu assisti um pouco boa parte da entrevista do Frei Beto e o Frei Beto morava comigo. Nós, que vocês publicamente conhecidos, além do Frei Beto, havia o Luiz Eduardo Vanderlei, que era da JIC, Juventude Independente Católica, e depois foi reitor da PUC, eu acho, que no início dos anos 80, eu acho. O Luiz Eduardo Vanderlei, o Frei Beto e mais dois ou três rapazes da Jack. O Frei Beto, na época, era da Jack. Não era Frei ainda, era o Beto. Era o Carlos Alberto, de Banho Cristo. E era também dirigente nacional da Jack. que morávamos nessa república. Essa república ficava num apartamento, um prédio relativamente moderno, na Rua das Laranjeiras. E era pago pela Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, porque nós fazíamos parte da Ação Católica. Eu participava da equipe nacional da Juventude Universitária Católica. Então, era pago pela Cúria. E era um andar alto. Eu já vou explicar por que esse andar alto contava. Mas, no dia... O que eu vou relatar agora aconteceu no dia 31 de março. No dia 31 de março, nós estávamos de noite. Nós fomos... Já não me lembro mais se todos fomos juntos, ou com quem eu estava. difícil recordar. Fomos à Uni, que era de perto, na Praia do Flabenco. E a Uni estava, simplesmente, naquela noite do dia 31 de março, inaugurando o seu teatro, no subsolo. Havia uma pequena rampa, logo na porta de entrada da Uni, e você descia para um teatro que estava novinho em folha. Você se entrava e sentia o cheiro da madeira, viva ainda. Aquele cheiro gostoso de madeira nova. Estava acabando de montar. E, quando nós chegamos no teatro, no início da noite, nós já sabíamos da movimentação do general Olímpio Morão Filho, saindo de Juiz de Fora, com a sua coluna Branca Leone. Nós achávamos que era Branca Leone. Esse foi o grande erro. Nós achávamos que era uma coluna Branca Leone, na direção do Rio de Janeiro. E, portanto, indo a pé até a Praia do Flamengo, para ver o espetáculo, que era a parte do teatro do CPC da Uni, que ia se apresentar, nós já íamos comemorando. Comemorando a vitória, a derrota do golpe. O golpe que foi esperado, digamos, durante quatro anos, de 61 a 64, era uma questão de tempo, ou de, se nós quisermos, desde 54, quando o suicídio Getúlio, esse golpe era pedra cantada. Nós não sabíamos quando ele ocorreria. Só. Era a única diferença. E como é que ele viria, viria. Não tinha a menor dúvida. Várias tentativas. Primeiro, em 54, depois a aposta do Juscelino, que foi salva pelo lote na última hora. Depois, as várias rebeliões, sobretudo da aeronáutica, durante o governo Juscelino. Depois, a negação, digamos, a interdição da posse do Jango, quando o Jânio renunciou. Então, era uma questão de nós crescermos nessa expectativa do golpe. Eu mesmo comecei a me interessar por política. Eu morava em Santos. Se você disse que eu nasci em São Paulo, mas eu gostaria de ter nascido em Santos, porque a minha terra, boa parte da minha família é de Santos. E eu comecei a acompanhar a política e a me politizar até entrar na faculdade, justamente com a renúncia do Jânio, a interdição do Jango e a campanha da legalidade do engenheiro Leonel Brizola, que foi realmente fundamental naquele momento. Ele sozinho, claro que com a ajuda do quarto exército, ele segurou um golpe. Segurou um golpe e sustentou a nota até 64. Terceiro exército. Terceiro exército. O quarto era no nordeste, em Recife. E sustentou a nota até... Foi dos mais ativos depois do golpe. Foi dos primeiros inconformados. Que era um nacionalista apenas, digamos, de extração populista, como se quiser chamar, mas foi uma pessoa, digamos, de fibra. De fibra e de muito tirocínio naquele momento. Mas, dito isso, foi nesse período que comecei a me politizar e tal. Depois eu posso contar como é que eu cheguei a ação católica. Porque é uma coisa que faz 60 anos. 60 anos do golpe, exatamente. Bom, então nós chegamos na UNI com essa informação de que um aloprado, porque nós confiávamos no famoso dispositivo militar do governo Jango, montado pelo chefe da Casa... Era... Do gabinete militar, como se dizia, o general Assis Brasil. Havia montado um dispositivo que, de fato, era um dispositivo... Todo mundo tende a desprezar, ridicularizar, mas era forte. Tanto é que o outro lado, o golpista, não sabia se poderia encará-lo. Tanto é que, num determinado momento, isso é notório, publicado em livros, os americanos pensaram que seria necessário deslocar uma força-tarefa para ajudar os golpistas que poderiam, digamos, ser esmagados. Se o famoso dispositivo muito bem montado, aliás, num certo sentido, pelo Assis Brasil funcionasse. Ele cometeu alguns erros estratégicos, por exemplo, com a transferência do Castelo Branco, que estava no Recife, colocou no Estado-Maior do Exército, enfim, planejando ali. Embora fosse bem articulado, era possível resistir. Então, não era assim tão, digamos, deslocado, nós chegamos a única expectativa de que o Mourão havia pisado na bola, se precipitou e tinha abortado o golpe, por incompetência, e nós chegamos lá em triunfo, em triunfo porque a Revolução Brasileira poderia... Finalmente, o gatilho havia sido dado, disparado para a Revolução Brasileira, que era um dos grandes mitos do nosso tempo, a famosa Revolução Brasileira. E chegamos lá e havia, de fato, desenrolou algum espetáculo. O espetáculo aconteceu e foi um espetáculo muito entusiasmante, porque todo mundo ali no palco e na plateia, certos de que a coisa havia virado e que nós havíamos transposto no limiar. Eu não consigo me lembrar. Eu devia ter feito a lição de casa, mas não tive tempo, eu não consigo me lembrar, devia ter pesquisado, deve ter muita tese, muito trabalho sobre o CPC da UNE, sobre a parte teatral, o que foi encenado naquela época, naquele momento. Eu acho que foi até onde vai a minha memória, foi trechos de várias encenações clássicas do CPC, o Alto dos 99%, não sei se alguma coisa da Mais-Valia Vai Acabar, o Edgardo, o Edgardo, do Vianinha. Ah, eu já ouvi falar que, na verdade, foi a estreia ou a pré-estreia de uma peça do Vianinha que depois, por causa do golpe, foi para a gaveta, ficou 40 anos sem ser encenada, que era os Azeredos e mais os Benevites. Pode ter sido. Enfim, como eu disse, teria que pesquisar, não fiz a pesquisa, estou confiando absolutamente na minha memória. Então, aliás, é uma coisa que a gente pode já combinar de saída, tudo que eu posso dizer aqui é de memória. Não vou... E vou fazer um esforço louco para não confundir o que eu lembro, em que eu vivi, com tudo aquilo que depois nós lemos, estudamos, sabemos, conhecemos a respeito da história do golpe, desenrolar da ditadura e assim por diante. Então, foi isso. Nós vimos, digamos, nessa condição, de espírito favorável, de entusiasmo, de entusiasmo, mas, como eu tenho uma certa... Eu não diria uma veia cética, mas, enfim, como o rapaz se desconfia de algumas coisas. Mas, na hora, eu não reparei, eu só reparei quando voltamos para casa, depois de terminar o espetáculo. Porque nós chegamos lá e as portas laterais do teatro e a porta da entrada estavam bem guarnecidas por alguns armários dos fuzileiros navais, com japona, metralhadora e tudo, guarnecendo, fazendo a segurança do espetáculo da UNE. Fazendo a segurança da UNE. E mais um motivo. Todos foram aplaudidos e tal. Urra, os nossos companheiros, imaginando que viam soviéticos, soldados marinheiros, camponeses, adiante. E eles estavam lá. Mas, a certa altura, eu voltando, nós voltamos para casa, eu disse para um dos meus amigos, não sei se vocês notaram que, em um determinado momento, na certa altura do espetáculo, eles foram embora. nós estávamos sozinhos. Ah, não, não reparamos. E daí? Qual é o problema? Nenhum. Tinha uma menor ideia. Mas, isso foi o primeiro sinal. Esse era o primeiro sinal de que alguma coisa, naquela noite de 31 para primeiro, estava mudando. Estava mudando e nós não sabíamos. Chegamos em casa, lá na Rua das Laranjeiras, subimos para o nosso apartamento e, em um certo momento, à noite, já à noite já, bem, isso já é uma meia-noite, mais ou menos, nós ouvíamos, começamos a ouvir uma algazarra por meio de megafones. Era a explicação. Mas não se via nada, na noite escura. Aqui, a localização do nosso prédio era a seguinte, nós estávamos no início da Avenida das Laranjeiras, da Rua das Laranjeiras, que sobe para o bairro, para o Pós-me Velho. E ficava exatamente, acho que quase que equidistante, do Palácio das Laranjeiras, onde, que era a residência do presidente da República quando vinha ao Rio de Janeiro, a capital ia ser transferida para Brasília, e o Palácio do então, da Guanabara, o Palácio do Governador do Estado da Guanabara, que foi o Estado, o Rio de Janeiro transformou-se no Estado quando a capital federal se transferiu. E o governador era nada mais, nada menos, do que o golpista nato, aliás, ex-comunista, brilhante orador e escritor, Carlos Lacerda. da janela, nós começamos a nos divertir um pouco, porque se ouvia, se ouvia no megafone, o Lacerda xingando, quem diria estar a sua, ele imaginava estar à sua frente, no meio do escuro, e ele achava que era o Almirante Aragão, que, por sua vez, não sei se era o próprio Almirante Aragão, ou alguém fingindo-se de Almirante Aragão, mas ao militar, obviamente, à frente de algum corpo de fuzileiros navais ou de militares legalistas, ficaram, durante mais de uma hora, se xingando. Evidentemente, as respectivas genitoras foram homenageadas em tempo integral, a virilidade de um e de outro era posta em questão, e nós ouvindo aquele bate-boca, aquele bate-boca entre o golpista Amor Carlos Lacerda, ou Super Gorila, como os estudantes diziam, e um, possivelmente, Almirante Aragão, que era o nosso Almirante Vermelho da vez. Lá pelas tantas, e nós na janela, nós na janela, vendo, ouvindo o espetáculo, ouvindo o golpe, transcorrendo, e mais do que ouvindo o golpe transcorrendo, ouvindo o golpe, ou o confronto que não aconteceu, mudando de lado. Porque, num certo momento, houve silêncio. Silêncio significa que o possível Almirante Aragão tinha se retirado. Tinha se retirado e o Lacerda, sendo informado no transcorrer dos fatos, também se calou. E nós fomos dormir com a pulga atrás da orelha. mas ainda confiantes de que o dispositivo militar do general Assis Brasil iria funcionar, estaria funcionando, mas já tinha, era o segundo sinal que nos era enviado de que a coisa estava indo para o brejo. Mas nós só saberíamos na manhã seguinte, na manhã seguinte, aí quando saímos para a rua e estavam os jornais, nas bancas, o que estava realmente acontecido, tinha acontecido. Nós não sabíamos depois, lendo os livros de história, 20 anos depois. A última coisa que eu li foi da Heloísa Starling, que publicou os dois primeiros capítulos do próximo livro dela, ela conta como é que se deu o encontro entre a coluna do Mourão e a coluna do, digamos, o regimento de Elipte da Vila Militar no Rio de Janeiro, o regimento Sampaio, comandado nada mais, nada menos, eu não sabia, foi uma novidade. Aliás, é muito precioso o capítulo dela sobre a conspiração, como é que se desenrolou a conspiração em Minas Gerais. Haviam se encontrado no final da tarde, início da noite de 31 de março, o regimento Sampaio comandado pelo, enfim, pelo infame Ustra, veja só, eu não sabia disso, para mim foi uma novidade absoluta, e a coluna do Mourão e que tinha sido enviado para reprimir, para prender o Mourão e mandar aquele regimento para casa, de volta para casa, isso é próprio Belo Horizonte, a quartelarem-se na condição de prisioneiros por repelir algo. E houve uma confraternização, houve um ajuste, um acordo que é descrito pela Heloísa, nesse capítulo ainda, que está circulando já na internet como livro, que é descrito pela, não se sabe o que eles se conversaram, mas ela conta uma coisa já meio pavorosa e porque dá a exata medida do que vinha pela frente, mas eu só fiquei sabendo agora quando lia, quando lia o texto da Heloísa, que esse regimento de Sampaio tinha uma bateria de obuses, seja lá o que isso for, não sei qual era a diferença entre obuse, bomba, não sei mais o que, e ele tinha simplesmente retirado todos os detonadores desse obus que iam se formar em linha para enfrentar a coluna rebelde que vinha em frente, de modo que se não houvesse acordo entre os caciques e houvesse confronto, seria um massacre, porque o regimento de Sampaio estaria desarmado e, portanto, seria um alvo, um alvo inevitável, portanto, com as consequências que se pode prever do outro lado, do outro lado. Isso eu não sabia. Isso significa, digamos que, não é pelo fato de ser o úlcer, nós sabemos, o monstro que depois viria sair daquele ovo, mas significa que ele tinha recebido ordens, isso não é da cabecinha dele, era apenas um capitão, recebeu ordens de que era uma, iniciava-se uma guerra, uma no-mercy war, uma guerra sem quartel. E já no primeiro, nas primeiras horas, você imagina só o que que, o que que, o que esse recado significava. Mas, por outro lado, a mesma Heloísa lembra de um episódio que eu conheço bem, porque, o protagonista desse episódio que ela relata, eu vou fazer questão, faço questão de relatar para mostrar como esses acasos poderiam acontecer. É possível fazer história contra-afectual e esse golpe poderia ter sido abortado mesmo. Essa figura é o, depois, foi reabilitado militarmente como brigadeiro, que é o Rui Moreira Lima, que eu conheço de histórias de família porque um primo da minha mãe fez a guerra da Itália. Ele participou do primeiro grupamento de caça na Itália, que depois foi a constituir a FAB, mas esse primeiro grupamento de caças fazia parte da Força Aérea ou no Exército americano, não tinha Força Aérea naquela época, americano na Itália. E o Rui Moreira Lima foi um dos comandantes dele, desse parente meu chamado Fernando Rocha, que fez também tantas missões quanto o Rui Moreira Lima, que foi um herói de guerra, 90 missões na campanha da Itália. E voltou para o Brasil e nesse momento ele era comandante de uma base aérea. A Heloisa conta isso, mas podia contar com mais detalhes. Ela não contou com todos os detalhes, ela remeteu numa nota de rodapé que eu fui reler, que é uma entrevista que o Rui Moreira Lima, depois ele foi caçado, obviamente. Deu para o Ricardo Bonalume Neto, um jornalista já falecido, uma entrevista fantástica. ele, quando soube pelo rádio o que estava acontecendo, que o general Olímpio Mourão Filho havia descido de Juiz de Fora, ele logo imaginou, eu conheço esse pessoal, eu sei, eu conheço, inclusive, os militares de Juiz de Fora, deve ser uma coluna bem mecatréfe, com recrutas inexperientes, com material militar completamente sucateado, uma coluna Brancalione mesmo, no pior sentido. e eu vou dar um jeito nisso, eu vou dar um jeito nisso, e ele levantou o voo com um avião civil, com um avião civil. E isso ele conta na entrevista para o Bonalume, com um avião civil, e disse, eu vou procurá-los. Aí, estava nublado o tempo, mas ele encontrou a coluna, descendo para o Rio de Janeiro, ainda em Minas, e ele fez um voo, um voo rasante em cima da coluna, um voo rasante de um avião, mesmo um avião civil, sem nenhum tipo de armamento, assustou os recrutas, todo mundo fugiu para o mato. Aí, eu fiz meia volta, voltei, e fiz outro voo rasante, não tinha ninguém, estava deserto, as armas abandonadas, caminhão jogado no mato, e o pessoal tinha se escafedido, tinha desaparecido, a famosa coluna do bravíssimo herói que o general Olímpio morreu. Aí, eu pensei que os meus botões, eu vou voltar, estou pertinho da minha base, eu vou voltar, pegar um avião de verdade, um avião de caça, pedir autorização para o meu comandante, seria o ministro, ele era o comandante da base, e eu vou fazer aquilo que eu fiz dezenas de vezes na Europa, que é dispersar uma coluna em movimento, uma coluna militar com blindados e pessoal em infantaria em movimento. E ele conta na entrevista, dentro de todos os pontos, está direitinho, basta jogar uma primeira bomba no fim da coluna e outra no início da coluna, isso acaba. Eu fiz isso com alemão, não era brincadeira, era alemão, exército alemão. E com essa, esses pobres diabos que saíram de Juiz de Fora, a fatura estaria liquidada, mas ele não teve autorização para voar, já o golpe já estava em andamento e veio a ordem do comandante, do comando, o primeiro a quem ele se reportava e depois o segundo já era o ministro da aeronáutica para ficar quietinho, não fazer nada, estava proibido de levantar o voo com avião de caça, então ele não fez. Se ele mesmo assim, num ato de insubordinação, veja só, mas ele respeitava a hierarquia, ele conta isso na entrevista, por respeito à hierarquia eu obedeci. Se eu tivesse me revelado, me insubordinado, eu poderia pegar um caça, estava lá na base, eu comandava a base e mandar esses caras de volta para casa. Quando o Ustra chegasse lá, não ia encontrar ninguém e todo mundo desarmar, aí o Ustra estava desarmado, esse desarmamento dos blindados do Ustra contaria a nosso favor, mas isso não aconteceu porque ele obedeceu a hierarquia, ele dizia, um princípio que eu tinha fundamental como militar, jamais se faz isso. Perdemos essa chance. Veja só, esses acasos, eu acho que poderiam ser historicamente remontados, recordados, e nós poderíamos pensar que naquilo não era inevitável, que esse famoso dispositivo militar poderia funcionar e que essa coisa horrorosa que se abateu sobre o Brasil não teria acontecido. Bom, dito isso, voltando para o apartamento das linhas na Laranjeira, nós soubemos, nós soubemos que aí a notícia veio, estava nas ruas, o que estava acontecendo e passava a gente já pensejando, comemorando, vencemos, vencemos, nós entendemos o quê? E aí, os manchetes de jornais já explicavam tudo, o golpe já estava consumado, no dia 1º de abril. E, até onde eu me lembro, nesse dia 1º de abril, eu estive em dois lugares, não sei como, não tentei puxar pela memória esses dias pensando na conversa com vocês, não sei como, eu estava numa reunião em que estava o... como é o nome dele, agora me escapou o nome dele, o Cândido Mendes, que, como sempre, falando muito, explicando muito, dando explicações e ainda não acreditando na possibilidade de que o golpe pudesse estar consumado já àquela altura. não havia ainda sido declarado a vacância do Poder Executivo pelo infame Moura Andrade, nem a eleição fajuta do presidente da Câmara dos deputados. Como é o nome? Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ranieri Masili. Ranieri Masili. Ranieri Masili. Então, eu me lembro só da figura do Cândido Mendes, mais um outro grupo de pessoas, meio figurões da política carioca local, confabulando, e eu estava lá no meio junto com um outro, um sacerdote que representava a cúria metropolitana, que era reacionária, era golpista, mas não a parte da cúria ligada conosco, não. Na ação católica, havia um bispo beneditino que era o nosso mentor ou protetor, ou seja, cargo hierarquitinho, chamado Dom Cândido Padim, que era um beneditino, e o Dom Helder Cana, que era o bispo auxiliar, que nos dava a retaguarda. Dessa conversa, era conversa, digamos, especulativa, ninguém tinha muita notícia, ninguém sabia de nada o que fazer, uma única certeza é de que ainda era possível fazer alguma coisa, os jogos não estavam feitos inteiramente. De lá eu me lembro de ter ido para uma outra casa, me vejo, naquele mesmo fim de tarde, na casa de um grande amigo daquela época, o Luiz Alberto Gomes de Souza, que faleceu recentemente, e que havia sido também da ação católica, da juventude universitária católica, havia sido o coordenador internacional da juventude universitária católica mundial, cuja base era em Paris, era a equipe internacional, e tinha morado lá alguns anos em Paris, tinha voltado para o Brasil, e com frequência nos encontrava, nos visitava, nos víamos, ele chegou inclusive até um posto no Ministério da Educação, do Jango, nas últimas semanas do regime. Eu me lembro de tê-lo visitado algumas semanas antes do golpe, lá no palácio, no prédio famoso do Ministério da Educação, novinho, novinho não, mas enfim, entrei naquele monumento histórico. Bom, foi na casa do Luiz Alberto, e lá nós tentávamos ter, ele era gaúcho, ele tentava se comunicar com a família, com conhecidos, ele conhecia meio mundo, e houve rádio também, já era impossível ouvir rádio, porque corria notícias de que o Jango estava em Porto Alegre, no dia 1º, tinha ido para Porto Alegre, e as notícias de telefone, ele não estava censurado, o negócio estava começando, que chegavam pessoas que ele conhecia em Porto Alegre, dizendo o seguinte, o Jango está aqui, em Porto Alegre, e o Brizola está fazendo o possível e o impossível para convencê-lo a resistir. Dizer não, não saia do Brasil, não saia do Brasil, e se for possível, nós retomamos a campanha da legalidade aqui, já em Porto Alegre, ou você volta para Brasília, mas o Jango dizia que não, não queria, depois passou para a história, não quero derramamento de sangue, e assim por diante, é a história oficial. E foi isso, acompanhamos esse tipo de pressão que estava acontecendo em Porto Alegre na casa do Luiz Alberto Gomes de Souza. Bom, de lá, desse dia, do primeiro dia, nos próximos dias, eu não consigo lembrar o que nós andamos fazendo. Eu sei que devia ter tido reuniões com bispos da ação católica, Padim, não sei se o Helder, não sei se nós usamos como Dom Helder. Eu sei que, num determinado momento, nós chegamos à seguinte conclusão, é melhor a gente, cada um, sai um pouco, sai de cena. Aí nós, eu, mas, agora não tenho certeza, poderia também ter verificado essa informação, se foi com o Luiz Eduardo Vanderlei, junto, e mais dois sacerdotes, já falecidos, os dois pernambucanos, no Recife, Luiz Gonzaga de Sena e Almeri Bezerra. O Almeri Bezerra, os dois, digamos, ultra-intelectualizados, letrados, o padre Sena, digamos, conhecia grego, sabia grego, estava querendo aprender outras línguas, enfim, dos tempos bíblicos, e o Almeri era um grande, era um jornalista que contribuía para um jornal local, tinha uma coluna num jornal local, num jornal de Recife, e estava no Rio naquele momento, foi surpreendido no Rio, o Sena também, surpreendido no Rio, mas esse mais próximo da equipe nacional da Juventus Universitária Católica, nós decidimos, então, embora, por sugestão, superiores, obviamente, fomos de carro num Fusquinha, dirigido pelo padre Almeri Bezerra, fomos, veja só, acho, dia 2 ou 3, mais ou menos, dia 4, subimos de carro do Rio até, até o, não, chegamos a Recife, paramos no meio do caminho, até Olinda, até Olinda, e cruzamos várias barreiras militares que, vim lá, dois sacerdotes e dois caras, eu não sei se o Luiz Eduardo estava junto, mas eu tenho quase certeza, eu poderia ter telefonado para ele perguntar se estava junto ou não, mas eu acho que com certeza, mas de qualquer maneira, se ele não estava, ele já tinha ido, já tinha ido, porque eu o encontrei, eu o encontrei depois em Recife, e fomos, demoramos essa viagem de carro, de Fusquinha até chegar, demorou uns 2, 3 dias, parando no caminho, dormindo em pequenos hotéis, de vela de estrada e tal, e com medo de ser interceptado, qualquer coisa, mas um medo, depois, eu explico, esse medo não tinha muito fundamento, porque, naquela altura, o regime, o novo regime militar, hoje, seus serviços de inteligência, eram muito incipientes, eles conheciam apenas as figurinhas carimbadas que estavam no jornal, nos comícios, assim, por diante, um deles era, por exemplo, a UNE, Ligas Camponesas, Miguel Arraes, tudo isso era o inimigo da vez. Bom, chegamos, e, portanto, veja só, eu saí daquela, daquela República, da Ação Católica Nacional, sob o guarda-chuva da Cúria Metropolitana, com dois padres, dois sacerdotes, amigos de esquerda, totalmente de esquerda, e chegamos em Olinda, onde havia um seminário, um seminário antigo, belíssimo, e ficamos lá, ficamos lá quietinhos, algumas semanas, nesse seminário de Olinda, esperando o que iria acontecer, a borrasca passar, e nesse meio tempo, o Dom Helder foi nomeado bispo de Recife e Olinda, Recife e Olinda, sempre juntos, e com isso, nós, aí sim, saímos do seminário de Olinda, e ficávamos circulando, continuando ainda hospedado no seminário de Olinda e Recife, em Olinda e Recife, tínhamos encontros, reuniões com o padre, com o Dom Helder, que dizia, calma, vamos esperar as coisas clarearem aqui, o negócio em Recife, e o pau comeu, o Morais foi preso, toda aquela infâmia que fizeram com o Bezerra, arrastado, acorrentado, nu, com calção, nasceu em Recife, e já sabia, lá a coisa estava quente, então é melhor cor as barbas de meu molho, dizia o Dom Helder, e não saiam de perto de mim, porque ainda tem, embora seja o inimigo do regime, do novo regime, ainda tem uma certa proteção, e, bom, e ficamos lá, eu não consigo lembrar quanto tempo eu não fiquei fora de circulação entre Olinda e Recife, Dom Helder, e raríssimas comunicações fora desse pequeno círculo, e o resto era jornal, o resto era jornal, e nesse jornal nós disputávamos as edições do Correio da Manhã em que o Cony começou a publicar as colunas dele, e pela irreverência e a liberdade de expressão de que gozava o Cony, mesmo sendo uma vaca sagrada do jornalismo, ou tornou-se, a partir daquele momento, de uma vaca sagrada do jornalismo, nós imaginávamos que o golpe não estava tão firme assim, não estava tão firme assim, e ele estava lá se manifestando no Correio da Manhã, que era um jornal favorável ao golpe, e sempre na oposição, enfim, do outro lado da barreira durante o tempo todo. E, nas conversas, lendo o Cony, nessas conversas, no pouco das notícias que conseguiam chegar até Olinda e Recife, que não fossem apenas as vias consagradas da igreja, nós imaginávamos que, de fato, o golpe havia sido bem sucedido, mas talvez de pouca duração, porque a hipótese central era de que, mais uma vez, era uma cortelada clássica, uma intervenção militar clássica, a pedido, havia conspiradores políticos, e as manobras do, digamos, do Magalhães Pinto em Minas Gerais era céu aberto, ele conspirava abertamente, e nós, todo mundo sabia que ele tinha ambições presidenciais, que ele tinha pensado depois em declarar a separação de Minas Gerais numa nova em Confidência, tinha até nomeado o Afonso Arinos como secretário de Relações Exteriores para declarar Minas, isso estava, todo mundo sabia, declarar Minas, nunca um golpe de Estado foi tão comentado diariamente como vai acontecer depois da manhã, quem é que está conspirando, quem não está conspirando, essa importância. Então, tinha nomeado um secretário de Relações Exteriores para declarar Minas, separar-se como um Estado americano secessionista, por exemplo, com um Estado beligerante, com ministros das Relações Exteriores e assim por diante. Então, era tão óbvio que, digamos que, para nós, era óbvio que havia um conluio entre a conspiração militar de sempre, 54, depois o Celino, Lotte, os Jacareacanga, Aragasta e assim por diante, um conluio entre as velhas raposas, velhas raposas direitistas, clássicas, de classe célula, Magalhães Pinto e o Diabo A4, tentando simplesmente com a mão de gato dos militares tirar o Jango do poder, porque era impopular, porque havia campanha constante, porque era considerado comunista, com maquilha, assim por diante, remessa de lucro e tudo aquilo que se sabe sobre o Jango, de modo que eles imaginavam que os militares estavam ali como tampão, simplesmente removiam o Jango e como havia eleições programadas constitucionalmente para 65, em que o Juscelino era de longe favorito, favorito para ganhar, voltar, ele era popular, muito popular naquele momento no Brasil, voltar ao poder, mas voltaria em condições desfavorecidas, desfavoráveis devido ao golpe, o trauma do golpe e seguramente Lacerda e companhia, Magalhães Pinto e tudo mais que se apresentasse, Adhemar de Barros também, o rei Ubu que governava São Paulo também tinha pretensões para a presidência e portanto eles iam se engalfinhar novamente para suceder o Jango que tinha sido apeado do poder por ter abandonado o cargo e com a benção dos militares do Congresso e assim por diante se votaria o Juscelino tinha esse handicap contra ele e portanto voltaria era esse do ponto de vista dos políticos tradicionais era esse o plano não tinha a menor dúvida tanto é que depois o Lacerda se reconciliou com o Jango com o Juscelino e formaram a frente ampla assim por dentro e mostrando olha, era esse o nosso plano não deu certo porque os milicos roeram a corda e tem ideias próprias nós imaginaram nós nunca imaginamos que militar tivesse ideias próprias pois é eu queria saber sobre você você falou decidimos então ficar um tempo quietos recolhidos esperando a borrasca passar ela demorou para passar eu queria saber para vocês para o pessoal da ação católica da juventude universitária da Juque quando caiu a ficha de que o golpe as intenções dos militares eram de um controle mais longevo mais permanente do país e sobre a própria natureza do golpe quando vocês começaram a entender melhor a própria natureza do golpe é difícil dizer com precisão porque caiu a prestações você não sabe de tudo ao mesmo tempo então nós resolvemos voltar voltar para o Rio já que enfim a opinião de que aquilo não ia durar era prevalecia na esquerda parece incrível mas que não ia durar era a opinião dominante eu me lembro que depois quando eu voltei para comecei a estudar voltei para a faculdade como aluno para fazer filosofia em 65 alguém me contou que numa roda na faculdade em 64 cheio de cientistas políticos sociólogos renomados e assim por diante todo mundo dizia que aquilo era questão de semanas ou meses olha lá porque era muito artificial era simplesmente para remover o jango e facilitar a volta digamos da UDN golpista de sempre ao poder até que no meio dessa roda me contaram depois não estava presente claro no meio dessa roda tinha uma estava presente um personagem que era um professor da faculdade tido por meio vivia no mundo da lua mostrava muito de literatura embora fosse sociólogo era o Rui Coelho o Rui Coelho era considerado uma pessoa politicamente inocente e ele no meio dessa roda pensando pensando e disse olha pessoal eu não tenho essa impressão eu não entendo muito disso mas isso para mim isso é coisa de uns 20 anos no mínimo foi a primeira pessoa que depois me contaram que na faculdade em 64 eu estava no Rio eu tinha feito a faculdade em 62 foi para mim em 63 eu tinha feito física foi a primeira pessoa que na faculdade disse olha eu desconfio que isso aqui é para 20 anos no mínimo ah você não entende isso porque eu falei com o general isso que falou com o deputado com o senador aí você faz os cálculos geopolíticos e tal e deduz e ele disse olha algo me diz que é 20 anos voltamos eu voltamos para a nossa república os estudantes na Rodas Laranjeiras e acho que uma semana depois de madrugada eu sou acordado com uma metralhadora me fazendo cosquinha no nariz no meu quarto nessa república aí eu levanto e o cara estava paisana com uma submetralhadora e disse levanta seu vagabundo que a festa acabou um cordeirinho levantei tirei o pijama pus uma roupa cheguei na sala ia ser umas 4 da manhã estava todo o pequeno povo da república reunido ali com uns meia dúzia de caras mal encarados com metralhadores e tal eles tinham entrado pela área de serviço não eram truculentos embora mal encarados não eram truculentos nós até servimos cafezinho conversamos com eles até eles se certificarem que não tinha mais ninguém no apartamento que já estava já estava na hora de ir embora receberam o comando e encostou uma combi e nos levaram presos aí nós soubemos que era o serviço era o CENIMAR o serviço de informação da marinha que depois mais tarde tornou-se célebre pelas barbaridades que cometeu então lá fomos nós todos 4, 5 não me lembro de quais estavam e quais não estavam naquele momento no apartamento fomos para para o CENIMAR e chegando no CENIMAR ficamos lá numa espécie de sala de espera esperando ser interrogado pelos oficiais pelo oficial de inteligência e quando chegou a minha vez quando me chamaram pelas perguntas do oficial que não foi não foi raivoso não foi brutal não foi mal educado e eu percebi que ele não sabia o que estava fazendo e quem ele estava interrogando aí eu tive que explicar para ele mas o que é isso? o que é isso aí? aí eu expliquei isto esse é um apartamento é um apartamento é uma república de estudantes da ação católica brasileira pago pela cúria metropolitana ali estão representantes eu expliquei o que era a ação católica o que era a JEC o que era a JUC o que era a JUC o que era a JIC tinha a parte feminina tinha a parte masculina ali estavam os rapazes e isso era de domínio público nós estávamos semana sim semana não no palácio São José eu acho onde ficava o Dom Helder e onde funcionava também o movimento de educação de base a central do MEP ficava lá eu expliquei para ele que existia então isso alguma coisa chamada ação católica vinculada diretamente à auto-hierarquia do clero da igreja brasileira eu me lembro mais o nosso não era capelão mas era uma coisa equivalente a capelão chamava-se Dom Cândido Padim que era um bispo beneditino e falava Dom Helder assim por diante não diga é isso aí ele perguntou e como é que funciona? funciona em todas as capitais do Brasil as cidades do Brasil tem ação católica onde tem uma representante desse lado da igreja interessado naquilo que o Papa eu já sabia com quem estava falando chamava de a questão social interessado na questão social e assim por diante estava funcionando aí conforme continuava o interrogatório que foi virando uma conversa eu percebi que eles estavam atrás de outra coisa quando entraram no nosso apartamento eles estavam atrás de gente da Uni aí eu liguei os pontos eu tinha me esquecido dessa circunstância tal já estavam doados claro nós havíamos algumas semanas ou um mês antes do golpe quando a coisa começou a esquentar mesmo nós havíamos emprestado o nosso apartamento cedido o nosso apartamento determinadas horas nós saímos inclusive não ficávamos lá para a para a diretoria da Uni se reunir lá então eles sabiam porque eles estavam atrás da Uni a Uni sim a Uni é o inimigo eles sabiam eles sabiam que a Uni se reunia naquele apartamento já sabiam então estavam atrás estavam atrás de informações sobre remanescentes dessa da diretoria se nós sabíamos onde eles estavam e se tinham deixado documentos agendas qualquer coisa lá revistar no apartamento atrás da Uni depois desclarecido esse ponto mas mesmo assim vocês vão ficar por aqui porque não terminamos ainda a nossa investigação e nos levaram para uma prisão de oficiais ali na Baía de Guanabara não era a ilha fiscal mas poderia ser a ilha fiscal mas era aqui do lado a ilha fiscal onde havia uma prisão de oficiais nós ficamos um dia nessa prisão de oficiais bem tratados devo reconhecer que a comida não era má o almoço não era mal não nos incomodaram ficamos ali entregue a nós fumando trocando ideias almoçando aí no fim da tarde início da noite veio uma ordem superior para nós que nós poderíamos voltar para casa e ficaríamos em prisão domiciliar no caminho nos explicaram depois nos explicaram mais adiante que obviamente quando eles souberam que tinham entrado na Seara eclesial por mais digamos fora de esquadro que fosse Dom Helder e companhia a igreja era igreja naquele momento os militares ainda não estavam não estavam habituados a poder bater em padre também fazer o que bem entendesse com padre então eles recuaram um pouco o Dom Padim acionou várias montanhas de gente e portanto nos libertaram nos colocaram em prisão domiciliar no nosso apartamento durante uns era para ser 10, 15 indefinidamente fica lá em prisão domiciliar até a segunda ordem a partir de um certo momento nós notamos que essa prisão domiciliar era meio de araque não tinha ninguém lá verificando se nós estávamos ou não estávamos nós saímos para comprar jornal e comprar comida e assim por diante e verificamos porque ela era muito frouxa muito frouxa e não havia enfim não havia nenhuma checagem por assim dizer chegou o fim de junho a Ju que ainda estava funcionando estava funcionando e havia um congresso internacional da juventude universitária católica convocada pela direção internacional que estava em Paris que ia se realizar no Líbano e aí me disseram o seguinte da da equipe nacional nós vamos mandar um delegado nós temos dinheiro para mandar um delegado a esse encontro financiado pela igreja olha só dinheiro eclesial o ouro o ouro de Roma e nós decidimos achamos que talvez o Paulo possa sair ele fala francês então posso sair mas só só temos dinheiro para a passagem de ida depois a volta você se vira nessas circunstâncias é melhor então você oficialmente ia se desligar da equipe nacional você chegando na França participa do congresso e na volta você vê como é que faz o que se faz da vida e nós vamos tocar aqui o barco como for possível e de fato eles a ação católica a Juque naquele momento não entrou na clandestinidade rapidamente nem precisou entrar ela foi se dissolvendo aos poucos foi se desmobilizando aos poucos depois de mim acho que teve mais um secretário nacional da Juque falecido já é um rapaz de Minas e por aí ficou ela desmilingueu-se dissolveu-se dissolveu-se no ar eu acho até onde eu posso saber porque aí eu aproveitei que já estava na Europa e havia um golpe em andamento no Brasil cuja cara feia para mim ainda era desconhecida não sei por ouvir dizer muito remotamente eu por lá fui ficando naquele momento havia coincidência feliz e que a minha namorada como se dizia antigamente futura esposa que está aqui no quarto ao lado na saleta ao lado estava em Paris tinha uma bolsa de estudos nos encontramos lá e depois ela foi me encontrar no Líbano onde se realizava esse congresso o Líbano antes da guerra civil que era um país realmente extraordinário uma beleza incrível chegando lá ela foi tinha amigos tinha amigos em Beirute tinha amigos em Damasco na Síria que estudavam na França e com o padre o padre Sena que estava lá nesse congresso ele era assessor também da ação católica mais outros amigos da ação católica do Recife nós resolvemos ficar pelo Oriente nós já estamos aqui voltar para o Brasil para fazer o que? a ação católica já está sob tutela tutela da igreja que já pôs as barbas de molho nós ainda no Brasil a CNBB tinha oficialmente aderido ao golpe portanto o Dom Helder era carta marcada ele já era radioativo por assim dizer e nós vamos fazer o que? depois eu soube que vários amigos companheiros da ação católica começaram a entrar em organizações políticas e essas organizações políticas por sua vez com o passar dos anos terminaram em parte na luta armada bom nós ficamos lá eu aproveitei e fiquei fiquei na Europa até dezembro fiquei no Oriente Médio uns três meses viajando com o padre Sena depois encontramos na Grécia o padre Amiri como se estivessem férias nós sabíamos sabíamos das notícias eu não era militante não era militante de nenhuma organização a minha mesma estava tinha sido posta posta em quarentena sob suspeição pela própria igreja então ela praticamente não existia mais e eu voltei voltei apenas para o Brasil em dezembro de 64 veja só eu passei embora tenha ouvido o golpe na primeira hora eu passei os postos até o fim do ano e eu fiquei praticamente ao largo dos acontecimentos no Brasil tomando apenas conhecimento por pessoas que estavam chegando por jornais enfim em dezembro voltamos arrumamos as malas e voltamos para o Brasil para o que der e vier aí começa assim começa uma outra uma outra uma outra história bom vocês devem estar doidos para saber o que eu estava fazendo no Rio em Nação Católica não mas eu já expliquei nesse livro que você mostrou o Filho da Meada não sei se eu explico um pouco num outro no outro posterior acho que no ano 2000 uma entrevista uma longa entrevista que eu dei para o Zé Márcio Rego acho que eu conto um pouco desse passado desse passado católico cristão digamos assim nós não falamos católico nós nos consideramos cristãos cristãos de esquerda e falamos em socialismo cristão e para ser rápido para apenas fazer qualquer tipo de equívoco na cabeça das pessoas eu não nasci marxista mas tampouco nasci religioso católico eu era apenas uma pessoa enfim um filho de classe média em Santos de pais liberais que não frequentavam a igreja inclusive eram meio anticlericais eu simplesmente com 17 anos entrei numa terapia e comecei a fazer terapia coisas normais de fim de adolescência comecei a fazer terapia com uma pessoa que depois tornou cérebro nos anos 60 como terapeuta de jovens de esquerda e católico que era o Paulo Galdêncio o Paulo Galdêncio depois chegou a ter inclusive um programa de televisão e nesse programa de televisão ele chegou a levar os mutantes e tal e tornou-se uma espécie de guru da juventude rebelde com aspas ou sem aspas nos anos 60 então comecei a fazer terapia com o Galdêncio tinha 17 anos e num certo momento isso em 1959 eu tinha o Galdêncio me disse se você em julho tem algum programa para as férias não nenhum então eu te convido para ir para um encontro com amigos nossos você vai gostar uma gente jovem interessante na praia Itanhaém eu fui lá de casa eu fui e lá era um encontro da juventude católica um encontro estadual da juventude católica universitária católica e eu fiquei entusiasmado com aquilo 17 anos vendo pessoas jovens jovens estudantes todos universitários muita gente engenharia medicina letras politizados e fervorosamente religiosos mas uma religião completamente diferente que eu não conhecia eu não tinha a menor formação religiosa não me interessava por isso para mim era uma coisa que não existia não existia eu pensei bom então eu acabei me convertendo nessas circunstâncias mas foi uma conversão ao mesmo tempo política e espiritual graças guiados pela mão de um guru de fato ele era um guru era um terapeuta sabia como lidar com um jovem chamado Paulo Galdêncio e aí eu voltei da praia convertido politicamente a um novo tipo de cristianismo tinha nada a ver com cristianismo de igreja de puxateiros nada disso nada disso e era completamente consciente e extemporâneo aos 17 anos eu já tinha uma certa formação letrada mesmo estando um científico enfim era uma espécie de autodidata em Santos e tal e com isso eu comecei eu me aproximei de vários de vários padres progressistas em Santos e depois em São Paulo eu continuava fazendo continuei fazendo a minha terapia com o Valdecio aí era mais um pretexto eu ia em São Paulo em São Paulo encontrar outras pessoas ia livrarias ia cinema e fui me politizando dentro da 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 religião dessa desse setor dissidente da religião católica que estava mudando com o João XXIII mas era majoritariamente conservadora e fui nessa digamos nesse mergulho político-espiritual ou teológico-político eu fui muito incentivado em 62 quando eu comecei a faculdade fazendo estudando física e matemática por um eu sou obrigado a se fazer essa referência porque foi decisiva nessa nessa convicção nova fui muito incentivado nada mais nada menos porque pelo marido de uma prima da minha mãe chamasse Antônio Cândido em cujo apartamento eu surgia de vez em quando uma vez ou duas vezes por mês almoçava jantava lá e contava o que eu estava fazendo no movimento estudantil estava na faculdade já estava em movimento estudantil aí eu entrei no movimento estudantil foi o ano da greve de um terço foi um terço da representação dos órgãos colegiados representando um terço de alunos e o presidente da UNE tinha o meu sobrenome devia ser o parente longíquo Aldo Arantes porque tem um ramo da minha família que é de Goiás também e foi a minha primeira ocupação na universidade nós ocupamos a universidade durante quase um mês não ganhamos um terço mas ocupamos e bom uma ocupação de universidade politiza qualquer um eu morava perto numa pensão ali na rua Itambé e estava todo dia na faculdade depois quando ocupamos eu dormia na faculdade dormia na faculdade foi quando eu conheci o Ulisses Guariba depois se casou com a Eleni e o Antônio Cândido eu contava vocês sabem do Antônio Cândido e o Antônio Cândido você faz muito bem Paulinho você faz muito bem aliás eu tenho a maior admiração ele dizia o seguinte eu não gosto nada de religião nem um pouco eu acho que religião é uma coisa detestada tem explicação sociológica mas eu não gosto mas eu admiro muito esses padres progressistas com os quais você convive e um dos meus grandes amigos chama-se Padre Lebré e o outro era o Benevenuto da futuro editor da livraria Duas Cidades e ele me emprestava discos de canto gregoriano imagina só Antônio Cândido uma espécie de apoio espiritual na minha vocação político-religiosa daquele momento ele dizia você faz muito bem esses padres são formidáveis são formidáveis você está no rumo certo assim como se eu tivesse entrado no Partido Comunista num Partido Trotskista aí se eu fosse o Partido Comunista ele deveria ficar com o pé de areia um pulgo atrás da orelha porque ele não gostava da linha justa que havia brigado demais nos anos 40 com as comunas de São Paulo que o maltratavam até portanto você estava nos contando antes que você voltou para o Brasil no final do ano e como é que você encontrou a universidade os intelectuais o que você viu naquele momento no Brasil nessa camada ou nesse lugar? Bom quando eu voltei voltei ao Brasil em dezembro eu tinha como eu disse eu tinha começado a faculdade fazendo física mas na verdade minha intenção era fazer filosofia da ciência e como eu era um intelectual honesto eu achava que você não podia fazer filosofia da ciência sem conhecer uma ciência eu consultava de física e matemática então vou me formar primeiro em física matemática e depois fazer filosofia como o tempo já tinha ocorrido eu resolvi entrar direto e fazer filosofia e já tinha naquela época portanto já tinha 22 anos 22 anos e não era era muito difícil eu conviver voltar a conviver com o pessoal do movimento estudantil era estudante mas já pelo tempo já não era mais estudante e quando eu entrei na faculdade de filosofia eu descobri várias coisas duas coisas fundamentais primeiro descobri uma pessoa um personagem chamado Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior que foi meu professor durante três anos depois amigo pessoal fraterno durante a vida inteira até ele falecer em 2007 então eu conheci um mundo cultural e político diferente chamado faculdade de filosofia rua Maria Antônio um outro universo de modo que eu passar aí da minha bolha teológico-político direto sem ter tido nenhum contato com o Brasil pós-golpe eu entrei na faculdade de 65 que tinha uma outra visão tinha uma outra visão do que era o golpe do que era o golpe então ao entrar na faculdade de filosofia no departamento de filosofia eu praticamente automaticamente sendo um pouquinho lúcido eu praticamente só convivia com professores e esses professores eram todos de esquerda não necessariamente marxistas mas eram todos de esquerda por exemplo o meu professor de filosofia grega chamado Zalvo Porchat já falecido volta e meia ele me dizia não, Paulo você já percebeu que é impossível gostar de filosofia fazer filosofia se interessar por filosofia sem ser socialista não era necessariamente ser marxista socialismo marxismo não tinha um monopólio então era uma espécie todo mundo se achava todo mundo se considerava era de esquerda num certo sentido não era necessariamente marxista e não havia nenhuma incompatibilidade pelo contrário havia afinidade e a faculdade de filosofia era considerada uma faculdade de esquerda num certo sentido diz o Antônio o Antônio que eu disse em várias entrevistas no momento do golpe a congregação da faculdade de filosofia resolveu ir fazer uma nota de adesão ao golpe mas ficou encabulada ficou encabulada devido a tradição de esquerda anti-oligárquica da faculdade de filosofia porque ela representava aquilo que ele chamava o modesto radicalismo de classe média não era revolucionário mas era radical era anti-oligárquico anti-hierárquico e começava a estudar assuntos novos como classe trabalhadora como os negros mulher e assim por diante se começava a estudar na faculdade de filosofia de modo que eu entrei num ambiente de esquerda entrei num ambiente de esquerda e fui de certa maneira treinado para ser um filósofo de esquerda no limite marxista foi o que aconteceu e de modo que a minha formação teológica que era muito era superficial mas também não era assim tão superficial foi aos poucos passando para o segundo plano sem nunca ter perdido digamos o ímpeto digamos espiritual que é o que faz alguma coisa se deixa desconfortável no mundo ou no século como se dizia de modo que como eu conhecia muito me dava muito bem com o vento prado tínhamos uma coisa em comum nós tínhamos lido os mesmos escritores franceses católicos que ao mesmo tempo foram que tinham sido antifascistas era uma raridade eu tinha lido isso por curiosidade de intelectual avulso perdido em Santos e nós trocávamos muitas figurinhas a respeito dessa possibilidade desse livre trânsito entre ler Pascal e ser de extrema esquerda ou ser de esquerda e por aí vai então se eu olhei o dia cachê de Pascal e ao mesmo tempo o socialismo eram de fato eram dissidências que convergiam e era esse era esse clima que se vivia na faculdade a faculdade então encarava o golpe como o que? o golpe era uma contingência era uma contingência era havia sofrido pouco passado o período dos inquéritos policiais e militares depois nem contaram não vivi isso quando eu cheguei isso já tinha acontecido em 64 em que por exemplo o Cruz Costa acho que era o catedrático era um dos catedráticos foi chamado de certa maneira humilhado pelo sendo humilhado pelo interrogatório digamos mentecapto que foi submetido e assim por diante mas não não sofreu mais do que isso porque responderam a um inquérito policial militar para saber se quantos comunistas tinham na faculdade aí eles desistiram porque só tinha comunistas eles iam prender toda a faculdade o que aconteceu? então de certa maneira ela foi deixada ela foi deixada em paz até o Florestan estava dando aula o Florestan estava dando aula digamos normalmente havia sido molestado no início mas eles acabaram desistindo de modo que nós nos achávamos nós nos achávamos numa fortaleza que era oposição a uma ditadura a uma ditadura mas delegávamos delegávamos a tarefa a tarefa da resistência política do enfrentamento político que ainda não tinha se radicalizado até a luta armada delegávamos a organizações políticas ou tradicionais ou novas que estavam surgindo havia uma espécie de divisão do trabalho era muito raro você ter um colega eu já praticamente me considerava embora estivesse fazendo a graduação eu era considerado praticamente o futuro professor isso eu não sabia que ia ser que ia ser enfim ia virar professor então nós nós delegávamos a uma divisão do trabalho nós estudamos rigorosamente e estudamos desde filosofia grega até Marx e delegamos a tarefa de nos representarem politicamente os partidos de esquerda que estão digamos fazendo o que é possível fazer uma vez que a repressão havia se abatido sobre os sindicatos sobre as ligas camponesas e sobretudo que nós não soubemos só depois lendo livros de histórias a respeito ou coisas que vazavam que digamos a violência do regime havia se manifestado já no segundo dia contra os próprios militares foram os que mais sofreram imediatamente e até hoje para eles não existe perdão e um dos grandes fenômenos da história militar da história brasileira da história política e militar do Brasil foi a eles conseguiram o absoluto sucesso que foi a extirpação daquilo que se poderia chamar um militar de esquerda que existia no Brasil até 64 é claro que o levante comunista de 35 contribuiu para esse esse ódio atávico ao comunismo em geral que eles não sabiam definir mas eram traidores eram traidores inclusive militares de modo que o militar de esquerda sobretudo de patentes inferiores era algo absolutamente intolerável o demônio a ser destruído e de fato eles foram destruídos foram destruídos muitos foram assassinados torturados nunca houve reparação nunca voltar raríssimos conseguiram voltar a carreira e outro dia eu não sabia eu tinha uma reportagem na Folha muito bem feita e se calcula que mais de 6 mil militares foram punidos desde o dia 1º de abril isso nós só viemos a saber depois então era lá que o pau estava comendo e nós depois como o Roberto explicou muito bem num artigo nos maiores artigos da nossa geração que era cultura e política no Brasil de 64 até 69 ele explicou como é que a área cultural foi poupada desde que não houvesse vínculo popular nenhum ou com sindicatos ou com organizações de tipo Partido Comunista e assim por diante ou que nós circulássemos numa espécie de circuito privado em que nós escrevêssemos fizéssemos peças filmes estudássemos para nós mesmos desde que nós entrássemos em contato com o povo não fizéssemos subversão fizéssemos uma subversão para uso doméstico e nós fazíamos estudando no meu caso estudando da melhor maneira possível no sentido representados por figuras públicas ou figuras que estavam ainda não tinham passado para clandestinidade em partidos políticos havia alguns colegas depois quando eu entrei me tornei professor em 68 que já estavam um pouco antes um pouco depois em organizações que estavam passando para clandestinidade mas não tinham decidido ainda para a luta política clandestina e luta de massa mas não tinham passado ainda para a luta armada mas nós sabíamos quem estava fazendo isso e fico calado desde que veja só era uma coisa tão estranha que você podia podia perfeitamente já estar deslizando para digamos o submundo da clandestinidade e continuar tendo uma vida pública não de fachada mas uma vida pública real como professor você podia perfeitamente ensinar filosofia grega estudar a física de Aristóteles receber uma bolsa para a França e voltar da França e ao mesmo tempo ter um pé na clandestinidade era isso exatamente você tinha uma fachada pública oficial e tinha outro pé na clandestinidade nós sabíamos mais ou menos tínhamos ideia de quem estava e quem não estava mas as coisas não interferiam então a pessoa entrava numa sala de aula e não misturava as coisas ao contrário da imaginação paranoica dos milicos nós não doutrinávamos ninguém não havia doutrinação e os cursos eram dados conforme o currículo tinha lógica tinha filosofia filosofia grega filosofia moderna ética filosofia da arte assim por diante como mandava o currículo da da do ministério tanto é que isso era respeitado mesmo pelos alunos até 68 houve a grande a grande digamos movimento pelo poder paritário na universidade ocupamos novamente a faculdade de filosofia e várias unidades da universidade de São Paulo e no nosso caso na filosofia o turismo do departamento de filosofia os alunos que queriam os estudantes que queriam subverter tudo eles iam subverter tudo mas imparcialmente desde que a qualidade do ensino a qualidade do ensino do departamento de filosofia que era considerado um departamento de excelência na universidade de São Paulo não fosse prejudicada então como disse uma grande amiga numa assembleia estudantil durante esses tempos de poder paritário e universidade ocupada reclamando ou reivindicando na faculdade uma reunião no departamento de uma assembleia pessoal da filosofia nós querendo não temos nada que se dê um curso sobre Bergson por exemplo era um curso que o Bergson estava dando sobre o Bergson que era a tese dele desde que haja um pouco de Marx de Lenin de Mao Tse Tung e assim por diante aí ia fazer com a seguinte ressalva mas desde que seja dado o segundo método estrutural isso é com rigor não queremos panfletagem um curso sobre Lenin mas de acordo com o estruturalismo francês bem dado no texto sem propaganda de segunda mão sem marxismo soviético havia uma espécie de sensação de que era necessário preservar preservar a filosofia que se fazia lá que havia sido de certa maneira implantada pelos franceses 30 anos antes foi nessa redoma que eu me formei de modo que o meu contacto com a ditadura era um contacto por assim dizer banal nós nos opomos a uma ditadura violenta militar e que havia barrado o caminho de alguma coisa que nós ninguém falava em nome da democracia isso é uma coisa importante a gente pode discutir mas ninguém falava em nome da democracia havia barrado alguma coisa que para nós na faculdade era fundamental e que era mais ou menos indissociável do estudo sociológico teônico literário estético da realidade brasileira chamada revolução brasileira porque o que importava é que essa o que chamava o que logo saltava aos olhos é que esse movimento contra revolucionário existia para barrar alguma coisa chamada revolução brasileira ele não veio para violentar a democracia ninguém pensava nesse externo você veio para barrar uma revolução brasileira que era em parte imaginária mas em parte havia uma agitação social mas por outro lado havia uma grande massa popular completamente indiferente ou que não sabia dessa agitação social tanto é que os os generais do golpe sempre falaram nós estamos realizando uma contra revolução preventiva preventiva de uma eventual revolução brasileira que não existia de fato então só para concluir a faculdade o sentimento na faculdade é de que havia um paredão na frente da marcha de alguma coisa chamada revolução brasileira e portanto todo mundo se dizia socialista ninguém era indiferente não era necessário ser marxista todo mundo se dizia socialista a revolução o golpe veio para se contrapor a isso então ninguém estava reclamando que as instituições democráticas estavam esfarinhando não eram respeitadas a constituição tinha sido rasgada pelo ato institucional número um o debate nunca foi jurídico na faculdade sempre foi nós estamos diante de uma janela histórica de oportunidade isso era tese oficial propagada pelos sociólogos sobretudo pelo Otaviani que nós ouvimos muito esse golpe ele é a demonstração do colapso do populismo nós não éramos janguistas nós éramos antes nós quando falo nós nossa faculdade de filosofia já podia entrar nesse nós como estudante que vivia que era piolho dos professores por assim dizer nós éramos antipopulistas antijanguistas e portanto o colapso do populismo que é o título do livro do Otaviani se discute mais do que era o populismo agora o diagnóstico é mais sofisticado diante do colapso do populismo a verdadeira luta de classe sem enganação sem manipulação populista vai entrar em campo e é disso que se trata e portanto o nosso inimigo de classe está no poder não porque ele rasgou a constituição não porque tenha feito uma intervenção no Supremo Tribunal Federal e por aí vai isso não nos dizia respeito para nós era charopada o problema é que o inimigo de classe se apresentou como é que nós nos organizamos é isso olhando esse período como um todo assim da relação da universidade da USP especialmente da USP com a ditadura e a gente lembra dos professores que foram caçados exilados proibidos os estudantes que foram mortos aqui mesmo a gente escutou recentemente o professor Sérgio Ferro que contou do IPM dos IPM que aconteceu do Artigas do Artigas ele falou aqui para a gente disso olhando esse conjunto você diria e a USP que teve até um reitor por algum período pequeno mas um reitor que virou ministro da justiça da ditadura o Buzayde olhando esse conjunto você diria que a USP de alguma maneira se acomodou se submeteu à ditadura a digamos não sei se dá para falar da comunidade universitária a instituição Universidade de São Paulo ela pegou muito leve na ditadura ela se acovardou digamos ou não tinha essa não teve condição ou não quis enfrentar de uma maneira mais forte eu pergunto isso também porque muita gente pensa que agora todo esse movimento que a gente teve recentemente da extrema direita no poder também faltou uma intervenção mais assertiva mais aguda da intelectualidade e da USP que é um enfim é um ícone considerado um ponto de excelência da intelectualidade brasileira Olha eu não tive vou apenas dizer um pouco de memória que eu ouvia falar dos meus professores depois colegas no saguão na faculdade em reuniões e assim por diante eu não tive acesso não tive curiosidade não tive tempo de ler por exemplo o resultado da comissão da verdade a comissão da verdade do estado de São Paulo onde entrou a USP a USP também fez uma comissão da verdade e eu então eu cometi um lapso que não devia ter cometido quando eu falo USP a USP é sempre a faculdade de filosofia com a Maria Antônia isso era a USP para mim a USP tanto e Santoé que eu repito a congregação que queria aderir ao golpe teve vergonha de soltar uma nota por causa devido a tradição a tradição digamos oposicionista ou pelo menos dissidente anti-oligarca o Antônio que a gente chamaria de radical da faculdade de filosofia agora o resto da USP foi uma vergonha só o resto da USP aderiu inteiramente os colegiados da USP os catedráticos da USP ainda havia catedráticos as escolas as escolas mais conservadoras reacionais como faculdade de direito faculdade de medicina faculdade de poli todas todos os grandes colegiados aderiam ao golpe a USP era era uma instituição da oligarquia paulista e era uma instituição de direita conservadora com o poder o poder universitário exercido pelos catedráticos e as suas filiações era um poder semelhante ao poder uma hierarquia militar ou um poder monárquico como a igreja católica e assim por diante estou falando de uma exceção que era considerada uma excrescência como a faculdade de filosofia como ela era inócua não mordia ninguém não tinha nenhuma aspiração de poder era imaginável inimaginável um reitor da Universidade de São Paulo que viesse viesse da faculdade de filosofia e ciências e elétricas era impensável era impensável era apenas alguma coisa que estava ali porque a granfinada paulista há 40, 30, 40 anos atrás queria ouvir cursos em francês e assim por diante era um pouco essa a explicação que se dava mas o colegiado da USP tanto é que forneceu a faculdade de direito quantos ministros da justiça quantos esbirros não forneceram para a ditadura vamos lá para fazer o Gama e Silva depois o Buzayde está tudo bom está tudo e também expurgos expurgos internos na faculdade de medicina foram a própria faculdade de medicina que perseguiu vários dos seus professores e os enxotaram nesses primeiros tempos da faculdade como aconteceu nos lugares do Brasil como aconteceu por exemplo eu conheço bem porque enfim a motilha de lá gaúcha aconteceu com o meu sogro por exemplo que era professor de filosofia na URCS e foi expurgado pelos colegas foi caçado pelos colegas o militar encarregado de sanear a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ficou espantado com a fúria dos colegas de direitos que foram em cima de um professor que era digamos embora situado à esquerda era uma pessoa moderada pacífica radical subversivo assim por diante e que foi enxobalhado foi caluniado e teve que se defender sozinho com muita dignidade e foi caçado mas foi caçado pelos seus colegas isso é o mais impressionante naquele momento é nesses momentos que o bafom do Brasil emerge como emergiu agora com o Bolsonaro tudo que nós temos de pior vem à tona vem à tona e nós ficamos espantados mas somos nós mesmos somos nós mesmos isso não aconteceu só na USP não só na faculdade de medicina vários pesquisadores foram embora foram embora para a Europa para os Estados Unidos eram grandes pesquisadores mas foram empurrados pelos próprios colegas os militares não precisaram fazer muita força não e aconteceu na URGS e por mais adiante aconteceria na UNB por exemplo ou meu voltando não quero falar muito mas é bom que se falem falem nessas coisas voltando a falar do professor Fiorno meu sogro depois ele foi convidado para ir para Brasília depois de ser expurgado na Federal do Rio Grande do Sul foi convidado para ir para Brasília pelo Zeferino Vaz depois foi um dos fundadores da Unicamp não quero intrigar mas essas coisas precisam ser ditas o Zeferino Vaz o convidou estava montando um departamento de filosofia na Brasília e convidou para ser professor lá montar o departamento e ele disse olha eu fui caçado caçado aqui e essa coisa vai cair mal você sabe o que está fazendo me convidando sim sim confia em mim o Zeferino era meio cheio dado a bravadas confia em mim imagina então ele foi foi para Brasília em 65 foi para Brasília no início do ano de 65 acho que é março, abril mais ou menos foi para Brasília e poucos meses depois batem a porta quem? militares gaúchos dando nome aos bois não tem mais nada a temer um dos militares chamasse Tchegóia da família Tchegóia golpista desde nascença há várias gerações envolvidos ele disse que não que é uma calúnia envolvidos até tem primo tem tio tem filho tem avô com a casa da morte em Petrópolis um dos Tchegóia chegou na Zeferino Vaz em Brasília e disse não, esse cara não dá aula aqui você terá que demití-lo aí o Zeferino Vaz do alto do seu heroísmo acadêmico disse professor eu preciso que o senhor se demita porque os militares estão furiosos aí ele disse não nananinha eu já preveni eu me demiti não demite isso não se faz um homem que se preza não faz isso aí ele recebeu eu estava na casa dele em julho da minha noiva como se dizia ele foi demitido por telegrama recebeu um telegrama no Zeferino Vaz exonerando do cargo depois veio o Roberto da Mata Roberto da Mata não, o outro da Mata não o Roberto da Mata jornalista o outro da Mata o antropólogo aí foi em cascata a demissão a autodemissão o expurgo e a destruição da universidade de Brasília começou começou foi assim por diante de modo que a universidade não foi foco de resistência coisíssima nenhuma foi foco os estudantes sim os estudantes sim porque vinha do ímpeto do movimento estudantil pré-64 depois entre 64 até o AI-5 e boa parte boa parte dos estudantes foram a parte mais politizada e mais própria jovens boa parte engrossou a fileira das organizações da luta armada tanto é que tem gente historiadores alguns anos atrás que consideravam a luta armada foi uma espécie de dissidência da inteligência foi uma luta da inteligência com as forças armadas brasileiras uma luta suicida obviamente foi o martírio que se viu mas então voltando a universidade a universidade com todas as instituições com a mídia com os jornais com todos tudo tudo estava tudo tomado estava tudo bichado por assim dizer queriam ver o diabo para eles tudo que vinha que vinha digamos do populismo da era Vargas que nome se desse a isso então quando eu falo USP nós aqui na USP é a rua é a Vila Buarque é aquele entorno de botecos e vida boêmia intelectual política mas era muito de conversa e acompanhar na torcida por exemplo nós éramos eu era amigo nós éramos muito amigos lá no ciclo de professores que eu frequentava como aluno depois como professor de uma cientista política já falecida Maria do Carmo Campelo que estudava política brasileira era muito afiada muito bem informada como jornalistas hoje a minha fonte disse isso a minha fonte disse aquilo o bastidor isso o bastidor aquilo ela tinha fontes também e vez por outra nós saímos de madrugada para tomar umas e outras e a Carmuth é o nome dela que era uma inteligência acelerada do ponto de vista político nos contava as novidades então nós ficávamos era um negócio meio surreal porque nós um pouco na nossa redoma ainda que antes da guerra com o Baquense quando foram definitivamente invadidos e erradicados pelo menos da Vila Boa que passamos da universidade nós ficávamos na torcida tinha várias facções nós ficávamos torcendo pela dissidência nos militares ah, mas tem um general mais nacionalista tem um general meio nacionalista então é isso tem um general tal general tal a gente ficava torcendo era Flamengo e Fluminense Canto do Rio eu olharia quais eram quais eram as dissidências possíveis no regime militar para rachar o regime nós apostávamos na rachadura do regime e de fato o regime balançava para cá por outras razões porque ele estava politizado então estando politizado ele tinha vários clãs e esses clãs brigavam entre eles pela rapadura claro não tinha nada a ver com os interesses nacionais nacionalismo legalidade coisa que eu valha era simplesmente com quem fica a rapadura o Castelo Branco achou que era com ele não durou um ano aí veio Costa e Silva levou depois veio que arrastava depois veio a junta com a doença do Costa e Silva e por aí vai mas nós então acompanhávamos isso então isso de certa maneira era nós nos achar portanto privilegiados porque nós tínhamos informação de primeira mão olha o Alvo Kerk de Lins fez isso disse aqui não sei mais o que era como se ficar na geral torcendo olha faz chuta 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 para o gol chuta para o gol e faz um gol contra aí volta tudo era um pouco essa isso entre 65 quando eu cheguei na faculdade até o AI-5 aí dispersou aí veio a cassação nosso departamento foi quase destruído não foi destruído pelos que ficaram reerguendo o departamento com o reino e as cassações já no áudio estão caçados o Rui Fausto por prudência foi embora do país o Pochá aproveitou a oportunidade das cassações olha também vou embora e foi para os Estados Unidos estudar lógica filosofia da ciência e a dona Gilda com o Vitor Knoll já falecido os ânimos tocaram um departamento que foi poupado foi poupado depois do AI-5 apesar das caçações do Bento Prado e do Janot que eram os dois os outros eram que tinham se aposentado já o Cruz Costa e o daqui a pouco me lembro o nome dele imagino e o Livre Teixeira bom o Reale que foi nomeado reitor ele teve um gesto digamos um gesto de grandeza digamos assim ele a vida inteira foi e vice-versa nós o xingávamos de fascista integralista ele não xingávamos de comunista assim por diante tinha uma revista chamada a revista de filosofia do Brasil e nós éramos proibidos de publicar qualquer coisa nessa revista pela revista fascista era a revista dos integralistas do Miguel Reale quando veio o golpe e ele se viu reitor falou bom nós acabamos ele vai vai a revanche vai a forra conosco e ele não fez nada ele não ele não fez nada e recebeu alguns professores que pediram olha o departamento tem isso tem isso estamos sem os nossos professores porque na acefalia que a cassação provocou permitia que ele interviesse no departamento se fizesse que alguém que bebesse e votasse como Bolsonaro faria por exemplo se tivesse esse poder votaria um bolsonarista qualquer um volavista qualquer de uma autofilosofia na USP era impensável e ele se absteve dessa violência e portanto isso nos é devido ele poupou o departamento e outros na faculdade de filosofia que era o Beuzebú na parada legal Paulo a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia trazendo tantas memórias informações tantas histórias né é só pra ficar um tempão aqui mas a gente está no tempo que você olha não sei se vocês quiserem que horas são sete e meia mais alguns minutos tudo bem então exatamente essa essa proposta talvez fazer o fechamento agradecendo a sua participação a participação do público que está aqui nos acompanhando debatendo colocando aqui no chat lembrando a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia é só buscar por Tutameia TV você nos encontra nas várias plataformas de podcast no Twitter no Facebook no Youtube no Youtube não deixe de se inscrever no nosso canal clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos visite também o nosso site o Tutameia o endereço é tutameia.jor.br e agora então antes da noite a gente devolve a palavra para o Paulo para que você quiser fazer um balanço continuar enfim a palavra a palavra é sua aí e a gente agradece muito essa participação o balanço é muito é muito arriscado porque aí se eu fosse fazer um balanço eu vou misturar memória e digamos assim saber saber no sentido não que eu seja um sábio mas o que nós estudamos lemos a respeito do regime militar o resto da vida com maior ou menor intensidade de vez em quando ele sai de cena depois ele volta as pessoas descobrem novos documentos depois vem a comissão da verdade que revelou muita coisa que nós não sabíamos então eu se fosse fazer um balanço eu ia misturar vocês estão interessados em memória o que você viu eu não vi eu ouvi e não o que você depois leu pensou meditou a respeito a respeito desse fenômeno então seria começar uma nova começar uma nova uma nova conversa qual é a sua interpretação do regime militar de 64 como é que ele se desdobrou e quais são as relações que ele tem com o que veio depois com a nova república com a redemocratização se ela foi bem ou não foi bem sucedida e porque houve essa tentativa essa de reprise nas condições atuais que nós vimos que portanto a primeira evidência é que os militares estão aí eles estão aí e vieram para ficar a menos que eles sejam dissolvidos como tal eles são intrínseis fazem parte do DNA de uma nação de extração colonial eles não são como eu disse outro dia também numa live eles não foram formados os nossos militares e sobretudo o exército para como diria no jargão americano das forças armadas americanas para combater as guerras da nação ele foi criado para combater as guerras do estado contra a nação do estado contra o povo e portanto ele faz parte da definição do Brasil e faz parte da república brasileira que foi fundada por um golpe eu estou dizendo que a história da república tenha sido um golpe contínuo mas se nós formos pensar bem é um golpe contínuo não tem não tem outra não tem outra explicação de modo que eles têm projetos a novidade atual é que não havia projeto nenhum da parte do Bolsonaro a não ser a perpetuação de uma de um sistema delinquente só que esse sistema delinquente não é inventado apenas a cabeça embrutecida desse personagem infame mas ele tem correspondências sociais profundos e portanto ele reflete alguma coisa que se passou no subterrâneo da sociedade brasileira que nós não costumamos prestar atenção e portanto associamos diretamente a tentativa malograda até o momento de do bolsonarismo para dar um nome aos bois a 64 64 64 era uma ditadura desenvolvimentista nem eles sabiam direito eles chegaram à conclusão de que deveria ser alguns meses algum ano depois do afastamento do castelo branco e assim por diante eles não sabiam direito e tampouco os americanos que não intervieram estavam lá para digamos como retaguarda caso a coisa esquentasse não esquentou eles ganharam caiu com um castelo de cartas como se diz no modo que eles voltaram para casa então definiu-se digamos não se sabe porque cargas d'água é um bom dá para explicar remonta ao estado novo o papel das forças armadas na modernização na industrialização brasileira no estado novo a siderúrgia negociada pelo Getúlio apoiando o Roosevelt na batalha contra o eixo porque metade do governo Vargas nos anos 30 era nazi pro nazi apostava nisso nós escapamos por pouco podíamos se a Alemanha tivesse ganho nossa bom então tudo que eu pudesse falar seria seria digamos extrapolação seria extrapolação apenas a única coisa que a gente pode constatar é digamos fique de olho porque eles vão dar o bote vão dar o bote novamente e nesse momento a coisa foi desbaratada porque não aconteceu por várias razões que eu não vou enumerar senão a nossa conversa iria longe inclusive pelo veto americano assim como os americanos apoiaram incondicionalmente não é por causa só de guerra fria a gente põe tudo na conta da guerra fria é uma outra coisa é um outro tipo de guerra social e que aconteceu simultaneamente no Cone Sul foram 30 anos de terror branco começou em 64 no Brasil depois passou para o Chile depois passou para a Argentina passou para a Argentina passou para o Uruguai e foi até o início dos anos 90 na América Central a maior carnificina de fato aconteceu além da Argentina que é um horror aconteceu na América Central isso foram 30 a 40 anos inclusive os historiadores europeus e americanos não conseguem explicar de onde veio essa violência o que significa essa violência contra o que porque não havia não havia nenhuma Cuba em gestação na América Latina na América do Sul de maneira nenhuma nós poderíamos sonhar quem estava quem se imaginava o norte era sempre poderíamos sonhar com isso imaginar isso mesmo 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 o Lincoln Gordon e o e o almirante e o outro o militar o adido militar daqui a pouco o melhor nome é um conhecidíssimo tinham fantasiado um pouco e os e o a fantasia Vernon 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 era um excesso então o grande enigma o grande enigma é justamente o enigma dessa violência militar que ela ela desponta assim do nada como se fosse do nada e com uma ferocidade jamais vista mesmo o Estado Novo e o Filinto Miller arrancando unha de comunista enlouquecendo o pessoal da terceira internacional que veio aqui porque o Prestes disse que nós estávamos na beira de uma revolução comunista e Moscou acreditou a terceira internacional acreditou enfim enlouquecendo os caras mesmo a violência do Estado Novo é pouca coisa não é pouca coisa violência é violência não tem como comparar perto do que aconteceu a partir de 64 e é essa eu acho que é essa digamos essa disposição dos militares a brutalização da sociedade brasileira inclusive com afinidade canais subterrâneos de contato com o crime com o mundo do crime são os dois porões da ditadura e o porão do crime como aconteceu agora com o Bolsonaro não é por acaso não é porque ele é delinquente ele é miliciano ele se dá com a milícia ele vem do baixo clero político carioca não não é isso a partir de um certo momento até o Hélio Gasper fala disso no último volume dele mesmo o Hélio Gasper com aquela fantasia de que o regime de 64 foi inventado por dois criado por dois magos Golbery e Gays e depois esses dois magos botaram o fim no regime quando ele pegou bagunça isso é uma butada não tem menor explicação mas ele vê bem ele vê bem o seguinte num certo momento num certo momento o porão inconformado com a linha adotada pelo Gays porque o Gays tinha achado a nossa missão está cumprida nós viemos aqui para evitar que o Brasil que haja um grão qualquer grão de inconformismo social nessa sociedade e acertou por todos 30 anos depois a nova república foi a pacificação lá em cima entre os brancos lá embaixo havia uma guerra com medo nas periferias da cidade isso é uma outra história nossa missão foi cumprida e portanto tiramos o time de campo porque vencemos diz o Gays porque vencemos mas o porão não se conformou porque o porão havia o porão o atigrada como diz o Gasper havia se acostumado aos benefícios da exceção isso é do poder punitivo ilimitado e o porão havia se associado à criminalidade propriamente dita não é à toa a passagem do Fleury para digamos como instrutor morro da tortura sistemática no Brasil como política de Estado não é uma passagem contingente é uma passagem estratégica de modo que o contato com a polícia civil delinquiu as forças armadas e o contato também com as forças armadas e a polícia civil militarizou a polícia civil ou a polícia militar introduzindo-a na prática do extermínio então isso continua então esse subterrâneo continua e pode variar conforme o projeto que tem os militares nesse momento os militares tinham outro projeto eles achavam que eles iam governar uma massa falida semelhante àquela que eles encontraram no Haiti durante a Minostar eles ficaram 15 anos lá aprendendo a governar e a chave governar é assim distribui bola de futebol e dá tiro em favela e com isso eles seguraram as pontas vieram retomaram o poder que era o projeto que eles tinham desde 84, 85 nós vamos voltar nós estamos agora meio tontos acabou que o presidente do comunismo desapareceu mas nós temos um projeto de voltar nós temos que apenas montar a figura nós temos que construir socialmente e estrategicamente a figura do novo inimigo quando nós tivermos esse novo inimigo e vendermos esse novo inimigo para a sociedade nós voltaremos e conseguiram voltar encontraram um novo inimigo que é de tudo esse inimigo é muito multifacetado comunismo é apenas nem criancinha acredita na existência de comunismo mas de modo que conseguiram esse retorno que nunca lhes saiu da cabeça quem achou que eles tinham voltado para o quartel e que estavam submetidos ao poder civil como o gato por lebre e da pior maneira possível uma cegueira total e não entenderam o bote que eles tentaram dar agora que não deu certo por aí circunstâncias não vamos recapitular mas porque a grande continuidade é essa continuidade subterrânea entre a violência que se desencadeou que se desencadeou essa brutalidade aliás eu vi uma parte uma parte do depoimento do Sérgio Ferro e foi o que mais o assustou uma pessoa ao lado pode dar um bote e me matar isso para nós embora seja o trivial digamos no bafon colonial da sociedade brasileira preto pobre periférico mulher e assim por diante para nós não era então o fato de um sargentão entrar na minha sala de aula prender o Artigas e humilharam com perguntas estúpidas era uma novidade além do mais essa truculência significava que eles já estavam atirando para matar e estavam atirando para matar nos próprios militares por onde começou a repressão é essa continuidade de fundo que precisa ser estudada que é diferente é diferente nossa mas tem tem nós um dos eros mais famosos tem livros escritos a respeito outro dia até a própria televisão fez um documentário chama-se Capitão Guimarães que vai da polícia civil do contrabando da tortura à escola de samba e jogo do bicho a figura do Capitão Guimarães é todo mundo devia em vez de ficar perdendo tempo com o Bolsonaro estudem o Capitão Guimarães e entenderemos o que está acontecendo ora essa presença militar de 64 até agora ela se repete ela é contínua o mais impressionante é que eu já expliquei uma vez numa live outro dia o fim de feira da ditadura que foram grandes corrupções o Coroa Brastel o Capem e assim por diante os militares entraram com de tudo no pé na jaca eles entraram com tudo e esses escandos foram estudados pelo José Carlos de Assis escreveu dois livros importantíssimos sobre isso esses são os livros fundamentais sobre a ditadura onde ela acabou o golpe que vinha aí a tentativa que foi abortada mas não parou ela vai o golpe engata justamente nesse fim de feira militar e não no estado maior desenvolvimentista castelhista ou gaizeliano ele é contra isso então ele engata nisso era esse tipo de coisa que eles estavam interessados tanto é que a invasão militar a invasão dos postos militares ocupados no governo Bolsonaro não significa porque eles tinham um projeto estratégico de entrar na nova guerra fria com isso não não simplesmente a famosa boquinha isto é uma força armada cujo 90% do orçamento é custeio e pessoal que vai desde as filhas desde a aposentadoria das filhas dos militares é boquinha isto é corrupção e para corrupção o know-how vem do crime organizado que foi introduzido quando houve o casamento da tigrada com os prioris da vida que estão aí ainda barbarizando e um laboratório dissozinho é por aí que a coisa recomeça está sendo fabricado aqui em São Paulo pelo seu Tarsidio está montando direitinho o laboratório está sendo feito e de vez em quando tem imprensa tem mídia que não mas é moderada não sei mais o que isso está se desvinculando do Bolsonaro mas esqueça Bolsonaro esqueça é essa continuidade essa continuidade que garante o próximo bote que os militares seguramente vão dar eles não vão ficar eles não vão ficar ruminando essa desfeita porque eles foram humilhados eles tentaram um golpe e na última hora recuaram e os que recuaram disseram não para o Bolsonaro não são por porque são democratas legalistas nós queremos acreditar nesse mito recuaram porque seria um fiasco não ia dar certo mas proximamente pode dar certo isso aí nós estaríamos preparados mas justamente porque nós temos agora uma ligação já direta que foi construída na ditadura mas depois se desfez nós temos uma ligação direta com esse mundo do crime organizado que se confunde com o Estado e cujo laboratório está no Rio de Janeiro então é só abrir o caso Marielle você vai a gente vai encontra tudo lá até chegar no general no pobre general Ludibriado que não sabia quem estava nomeando quem nomeou o general Ludibriado foi o interventor que depois foi visto na chapa do Bolsonaro tudo em nome de alguma coisa que está acontecendo no Brasil que se desmancha e que eles como eles não tem como controlar eles querem se associar por exemplo a Amazônia está perdida não tem dinheiro que põe ali não está perdida organizacionalmente já está tomada de certa maneira ele não tem como controlar então vão se associar vão se associar na ditadura como eles eram desenvolvimentistas a opção era destruir a Amazônia agora a opção é fazer negócios na Amazônia ninguém se lembra que apareceu nos jornais de vez em quando aparece coisa em jornal apareceu um negócio uma licença para exploração de ouro lembra na Amazônia Leonora que é jornalista lembra quem é que estava patrocinando isso quem é que estava dando sinal verde o senhor Mourão vice-presidente da república não é exploratório não é a pena não é a exploração direta então há uma espécie de criminalização fardada da sociedade tanto faz PM polícia civil polícia federal viária isso está aí essa continuidade é para quem faz história política ciência política é a continuidade da presença militar como uma casta na sociedade brasileira mas isso é uma generalidade sociológica a conjuntura é outra e a continuidade é aquele rabo de foguete que a ditadura deixou e eles tentaram até o fim se opor a isso ou Rio Centro ou assim por diante perderam perderam não ficaram na muda ficaram na muda e construindo um novo inimigo e chegaram esse novo inimigo é aquele que é tudo aquilo que não presta e que se opõe que nos persegue por isso que o Bolsonaro aposta a voz dele nos persegue nós somos achincalhados nós fazemos o serviço sujo nós militares e depois nos dão um pé na bunda mas dessa vez não vai ter mais pé na bunda porque em 64 no golpe de 69 nós ganhamos nós ganhamos e eles alardeiam a vitória quando nós ganhamos então os derrotados são os vencedores nós ganhamos por quê? porque nós colocamos no trilho que trilho? esse é o trilho do Geisel é o trilho da moderação quem sair da linha da moderação será aniquilado como é aniquilado desde Canudos saiu da linha da moderação sai então tem que tem que entrar nesse pacto na governança democrática assim por diante e esse pacto a novidade do período agora nos últimos 4, 5 anos é que esse pacto foi mudou a configuração tanto é que e esse a mudança dessa configuração isto é a moderação para evitar a aniquilação a moderação ela foi rompida pela primeira vez nós tivemos um governo que rompeu todos os protocolos da convivência política normal entre as classes dominantes chama-se aí todo mundo diz que não ele é um cafajés ele é bruto ele vem do baixo clero assim por diante não, não, não é mais do que isso é mais do que isso isso significa que esse subterrâneo da digamos da compra e venda de proteção no limite é isso compra e venda de proteção para políticos e não políticos quem faz negócio empresa assim por diante que nós imaginávamos que era apenas uma especialização do crime organizado agora ele é geral o exército também vende proteção e por aí afora é essa digamos esse pacto foi rompido esse pacto foi rompido por isso que a extrema direita ela é outsider por definição ela entra para arrebentar ela entra para depredar palácio ela entra para colocar para colocar bandidagem mesmo nos cargos decisivos seja tribunal seja executivo seja legislativo seja ministério público é só é só dissecar o caso Marielle o que deve ter de promotor o que tem de delegado o que tem misturado com miliciano não está escrito é essa configuração que vem sob o guarda-chuva militar nesse momento cujo bote fracassou mas fracassou momentaneamente porque foi várias circunstâncias que eles estão revendo nessa história e reformular a estratégia para a próxima de modo que não confiamos muito na legalidade no bombocismo na democracia nas instituições porque enfim quando menos se espera o bicho mostra a cara e esse bicho tem vários nomes aí começa se nós quisermos extrapolar mas aí já começar a fazer filosofia tem que ver com a ascensão da extrema direita mundial tem que ver com a nova atualidade do nazismo porque por exemplo vou dar um exemplo um exemplo só para saber em que ponto nós estamos o Netanyahu por exemplo para entrar na atualidade eu acompanho diariamente a mídia boa de Israel ele volta e meia e diz o seguinte o Hitler o nazismo o Hitler é muito duro ele falar mas ele está entendendo o nazismo era um regime razoável era um regime razoável da ordem e o antissemitismo é um antissemitismo difundido por toda a Europa e a solução final foi sugerida pelo Mufti de Jerusalém o Al-Husseine que tem umas costas desse tamanho tudo vai para as costas do Al-Husseine de modo que a possibilidade de um de uma classe dominante de extrema direita nazificada em Israel é uma coisa que assusta qualquer ser humano na face da terra então isso tem que ver o que que faz com o Netanyahu chega a esses extremos e quem denuncia dia sim e outro dia também o Netanyahu não sou eu não é nenhum antisionista que é uma bobagem anti ou pró-sionista é o Haaretz o jornal o jornal mais independente do mundo nesse momento que está cobrindo uma guerra do seu próprio país criticando portanto é o jornal mais independente do mundo nesse momento é o Haaretz que diz então qual é o móvel do Netanyahu porque ele é um ideólogo do nazismo porque ele é nazista convicto ou como Menachem Begin que foi denunciado pela Anna Arendt quando chegou aos Estados Unidos em 1948 olha não respeito pessoal aqui dos Estados Unidos comunidade judaica governo não deem bola para esse cara não ouçam não deem porque ele acaba de fundar um partido nazista isso em 1948 Menachem Begin que antes havia sido terrorista antes da guerra civil mas voltando o que que e não sou eu que digo o Haaretz volta e meia tem artigo batendo nisso a gente estudando um pouquinho melhor o que que move o Netanyahu não é ele é nazista por convicção extrema direita e por aí vai é a corrupção é simplesmente ele está a mesma estratégia do Orbán a mesma estratégia do Bolsonaro aqui da infraconstitucionalização o Israel nem constituição tem anular o poder judiciário e tornar-se impune e beneficiar a sua rede de influência que é corrupta portanto é a corrupção é a corrupção que está destruindo Gaza matando em Gaza não é e a corrupção para manter essa extrema direita que tem conivências as mais diversas com colonos que estão esbulhando terras com todo tipo de contravenção com todo tipo de crime isso que está não é as pessoas acham que é imperialismo de um lado ou contra imperialismo do outro lado não é já é outra coisa isto é o Haaretz diz toda hora Israel está rumando a sua própria autodestruição e nós estamos interessados em empurrar essa autodestruição adiante em vez de examinar qual é o conflito social que estava acontecendo em Israel agora ou no Brasil agora em vez de ficar essa luta metafísica absurda de imperialismo de um lado imperialismo de outro lado racismo não é outra coisa Israel está se autodestruindo essa autodestruição como está acontecendo com o Brasil está se autodestruindo nós perdemos o controle da Amazônia o crime organizado tem mais armamento juntos crime organizado PMs corruptas e CACs da vida tem mais armamentos efetivos do que as forças armadas brasileiras se por acaso milagrosamente elas se convertessem em assim chamada legalidade democrática isso que está acontecendo no mundo está acontecendo na Ucrânia na Rússia e assim por diante e nós ficamos nessa pseudo guerra fria de 3.0 assim por diante que é um fantasma que não existe e bom aí voltando e quem que está dando as cartas dando as cartas e está sendo ao mesmo tempo corrompido o exército israelense o exército israelense não é apenas tocado por conspiradores do Mossad e assim por diante não tem que examinar o que está acontecendo com o exército israelense surgiu há pouco tempo foi publicado algumas semanas a pesquisa um pouquinho anterior aos ataques de 7 de outubro um livro sobre o exército que é um grande estudioso israelense o exército israelense sentiu uma mudança de classe a classe média israelense não está sendo mais convocada para combater as guerras da nação contra os inimigos árabes na fronteira está sendo convocada que eles estão se aproveitando como emprego é muito parecido com a carreira no tráfico no Brasil estão sendo convocados o que as classes subordinadas subalternas em israel que são os misraim os judeus que vieram do norte da áfrica e dos países árabes que eram consideradas o proletariado explorado dominado pelos askenazes de origem judaica essa mudança social essa mudança social e portanto e a mãe não está me empurrando para o extrema direito do exército israelense é fundamental no que está acontecendo agora ninguém presta atenção ninguém presta atenção e são eles que estão indo para o combate matar se mata verme barbarizando e pilhando inclusive as pilhagens está havendo pilhagem também as pessoas não prestam atenção nisso e as similitudes entre os vários teatros do conflito social nesse momento em que eu encerro como diz um historiador um historiador israelense especialista em Alemanha do século do século passado dos anos 30 e do nazismo existem momentos aconteceu com a Alemanha e aí ele sugere claro que todo mundo cai em cima dele está acontecendo agora com a extrema direita que tomou conta de Israel em que as sociedades enlouquecem a Alemanha enlouqueceu nos anos 30 e Israel está à beira da loucura e como diz o Hades o Itaniaco está levando a autodestruição de Israel pode ter até guerra civil sem poder mas a gente tem quem é de esquerda e quem pensava lutar contra a ditadura porque ela havia barrado o caminho o socialismo tem que pensar nessas coisas e não sabe quem apoiar qual campo contra o outro campo é isso bom mas aí já não é mais memória aí já é especulação mas é a partir a partir daquilo que um regime como o de 64 ensina isto é a súbita eclosão da violência militarizada o que isso significa legal Paulo a gente agradece muito vamos ter que marcar outra live muito pano para manga isso bom boa noite então Paulo boa noite pessoal muito obrigado muito obrigado bom feriado para todo mundo tchau 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 tchau